Então nesse tempo também, com certeza irá nos abençoar Deus te use, pastor Bom dia, graça e paz Prazer estarmos aqui nessa manhã E alegria inabalável em Jesus Cristo Porque somente Ele nos dá alegria inabalável, né? Felicidade muita gente encontra aí nos botecos da vida Nos churrascos da vida Mas a alegria inabalável Nós só encontramos no nosso Senhor e Salvador Isso é uma realidade Porque quando nós temos Cristo Nós somos sal e luz dessa terra E é sobre isso que nós vamos falar Chamados para transformar o mundo E eu queria que você... Nem precisa abrir sua Bíblia não Romanos 12, 2 diz o seguinte Não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes Mas transformai-vos pela renovação do vosso caráter Mas transformai-vos pela renovação da sua visão de mundo Mas transformai-vos pela sua vida em Cristo Jesus Amém? Estou empolgado demais, né? Mas é porque é uma alegria falar Jesus É um prazer estar aqui nessa manhã Eu sou casado com a Enriqueta Mulher mais linda do mundo Pode ficar de pé aí Fica de pé, menina Vamos Nós fomos seus missionários na Albânia Temos uma filha chamada Emanuele, né? Henrique, Enriqueta Não é Enriquetinha, é Emanuele E nós fomos os seus missionários por 15 anos Na Albânia Trabalhando com o povo islâmico, muçulmano Plantando igrejas E eu te falo uma coisa O Brasil é bom demais pra falar Jesus Aqui você chega em qualquer lugar Até andando de bicicleta Pedalando, cansado Botando a língua pra fora Você fala de Jesus Na Albânia nem bicicleta às vezes tem Meus irmãos É muito bom Poder falar a língua Que a outra pessoa entende É muito bom nós entendermos Aquilo que estamos ouvindo Ou entendendo aquilo que nós estamos lendo Certa feita Nós estávamos na Albânia Se eu chorar Pode ficar tranquila de alegria E passamos a tarde na casa de uma senhora lá Chamada Amadia E Amadia Ela tinha seus 60 e poucos anos de idade E passamos a tarde ali em Enriqueta A outra missionária Fátima Murim E falando de Jesus Orando Comendo Tomando chazinho No final da tarde Nós saímos da casa dela ali E ela Veio no portãozinho dela De madeira Perguntou assim Pastor Quando é que Jesus vai vir me visitar? Quando Jesus vai vir aqui em casa Às vezes nós Ouvimos Jesus pela internet Ouvimos Jesus por um programa de rádio Televisão Lendo a Bíblia E não falamos de Jesus para o nosso vizinho E não Falamos de Jesus para aquele amigo que está Na sala de aula Existe céu E existe inferno Quando você não fala de Jesus Você está ordenando a pessoa Que podia ter ouvido falar de Jesus A ir para o inferno Para a condenação eterna Vou falar de novo Existe céu E existe inferno Quando você não fala de Jesus Você está condenando a outra pessoa A ir para o inferno Isso não tem base bíblica Mas é um contexto bíblico Isso não está escrito na Bíblia Se você não fala de Jesus A pessoa vai para o inferno Mas contém na Bíblia Pregai o Evangelho A tempo e fora de tempo E muitas das vezes Nós ficamos confortáveis Com a nossa cosmovisão de mundo E não estamos conformados Com aquilo que a Bíblia nos ensina Queremos estar conformados Com aquilo que eu penso Com aquilo que eu imagino ser a verdade Com aquilo que eu tenho assistido Com o meu modo de pensar A Bíblia é muito clara Não vos conformeis com este século Mas transformai este século Pela renovação da sua mente Pela palavra de Deus Pode passar o próximo slide, por favor E você pode ler Não, é um anterior a esse Isso E você pode ler claramente O verso da Bíblia Como um povo não alcançado Consegue ler Dá para entender? O povo não alcançado Meus irmãos É um povo que nunca Ouviu falar de Jesus Assim como aquela senhora Que após passarmos a tarde inteira Na casa dela Falando de Jesus Mostrando o amor de Jesus Através da Bíblia No final ela fala Pastor Obrigado Quando é que Jesus vai vir na minha casa? Existem povos Que não tem sequer Uma palavra da Bíblia Traduzida para a sua língua O que que eu falei? Você já imaginou? Você ouviu o Evangelho Numa outra língua? Alguém vir aqui Pregar o Evangelho Numa outra língua? Ninguém vai entender nada Nós vamos supor Mas de suposições O inferno vai estar cheio De pensamentos Que não são bíblicos O inferno vai estar cheio Sejamos nós Os obedientes Dessa terra Que venha pregar o Evangelho A tempo e fora de tempo Que venha levar Jesus Para outras casas Para o seu local de trabalho Onde você estiver E eles poderão ver Pode passar o próximo versículo O que nós podemos ver João capítulo 15 12 a 13 Ele fala sobre O maior dos mandamentos Que amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a nós mesmos Ou seja Amar uns aos outros Como eu vos tenho amado E não existe amor maior No mundo do que esse Do que aquele que Deus Nos amou A ponto de enviar Seu único filho Jesus Cristo O próprio Deus vivo Encarnado A viver Habitar E morar em nossas vidas Nós Fomos chamados Para ser Sal E luz Dessa terra Nós somos chamados Para transformar Essa nação Nós somos chamados Para transformar Aonde nós Chegamos É impossível Você ter Jesus E não transmitir Jesus É impossível Você ler a Bíblia Você conhecer a Deus E não transmitir Aquilo que você está Conhecendo Lembro-me Há 33 anos Atrás Quando eu era Um drogado Pesava 49 quilos E fui Conhecer Jesus Ele veio ao meu encontro Pela primeira vez No dia 24 de março De 1987 Eu não consigo Ficar calado Um dia sequer Depois desse dia 24 de março De 1987 Por quê? Porque algo aconteceu Algo de extraordinário Aconteceu na minha vida Como aconteceu na sua E é esse algo extraordinário Que é Jesus Cristo Vivo Ressurreto Que nós temos Que pregar Não vos conformeis Com a sua comodidade Não vos conformeis Com o seu estilo de vida Se o seu estilo de vida Não prega Jesus Você tem que conhecer a Jesus Se a sua vida Não demonstra Jesus Você tem que conhecer a Jesus Se o seu trabalho Não fala de Jesus Não demonstra Jesus Não glorifica a Deus Você tem que conhecer a Jesus É simples Não vos conformeis Com este século Que está tomando conta Das casas Está tomando conta Da mídia Está tomando conta Da sua vida Dos seus filhos Dos seus parentes E você Não pode se acomodar Com isso Você É a boca de Deus Aqui na terra Eu costumo falar Em todas as igrejas Não pense você Que vai vir um anjo Do céu Cheio de brilhozinhos Púrpuras ao redor dele Com as suas asas Voando lentamente Aquela auréola E o fundo musical Falar de Jesus Para os outros Isso não vai acontecer O muçulmano Pode ter guerra Ele pode saber Que pode ser Explodida a mesquita Onde ele vai Pode estar nevando Pode estar chovendo Cinco horas da manhã Ele vai buscar O Deus dele Na mesquita Ele pode estar Em outro país Pode estar Em outro continente Ele vai estar Professando O Deus que ele crê Através do trabalho dele Através de seus filhos Através daquilo Que ele crê Existe Uma palavra Chamada Cosmovisão A cosmovisão É o modo Como que a pessoa Enxerga o mundo Segundo as suas crenças Seus valores A política Segundo aquilo Que ele lê Segundo as suas amizades Isso forma A cosmovisão De uma pessoa É como se fosse Um óculos Que ela colocasse E a partir Daquelas lentes Ela começa a ver O mundo Daquela maneira Mas existe Uma outra cosmovisão Que é a cosmovisão Bíblica É a cosmovisão Que passa pelos Óculos Pelas lentes Que nós temos Em nossa mente E que é embasada Segundo a palavra De Deus Segundo o que Deus diz E não o que você pensa Segundo o que Deus é E não aquilo que você Quer que ele seja Nós fomos chamados Para transformar São José do Rio Preto Nós fomos chamados Para transformar O ambiente Onde nós estamos Alguém já chegou Para você e falou Nossa você é diferente Quando você chegou Você começou a falar E olha o ânimo Todo mundo está melhor Ou talvez alguém Já chegou assim para você Poxa Depois que você chegou Tudo mudou Ninguém nem olha Para você Né Qual dos dois é você O que vai estar escrito Na sua lápide No seu túmulo Quando você morrer Aqui jaz O cara chato Fechado Não transmitia alegria Não trazia paz a ninguém Ou vai estar escrito Aqui jaz O cara da Big Band Quando ele chegava O ambiente mudava Aqui jaz O crente lá Da igreja batista Quando ele chegava Todo mundo se animava Porque ele sabia Que ia ouvir palavras novas Que ele ia Se confrontar Mesmo sabendo Que isso Ia fazer uma revolução Interna Eu lembro quando Eu ouvi falar de Jesus As primeiras vezes Meu coração parecia Que ia saltar pela boca E parece que até hoje É assim Quando a gente fala De Jesus Não quer parar mais Por quê? E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Deus Não precisa De jeitinho Deus não precisa De acordos Deus não precisa Que você Fique falando Palavras bonitinhas Para agradar Aquela pessoa Que vai ouvir A cosmovisão bíblica É o pensamento De Deus Revelado Na Bíblia A palavra de Deus Revelada Na Bíblia E Ele Nos ilumina hoje Para que nós sejamos Agentes De transformação Segundo a sua visão Segundo a cosmovisão bíblica Que esse mundo Tanto necessita Pode passar por favor Qual o seu propósito De vida Ah Eu Desde que eu nasci Meus pais Eles já tinham Em mente Que eu ia ser doutor Ia ser médico Você isso Você Ah não Eu vou ser engenheiro Ah não Eu vou me formar Só para agradar meus pais Mas eu quero mesmo É ser um business man E vai Glória a Deus Todo pai tem um sonho Que o filho seja um médico Todo pai tem um sonho Que o filho seja um engenheiro Um músico Uma profissão Normal E é isso que nós temos que ter Mas temos que ter o propósito Focado Na cosmovisão bíblica Naquilo que Deus Nos orienta Nós temos que fazer O dar nosso melhor Para os nossos filhos Segundo a palavra De Deus Tenho um recado para você Quando apóstolo Paulo Escreveu para Timóteo Falou assim Ei Timóteo Prega a palavra Tempo de fora de tempo Não se preocupe não Presta atenção Chegarão tempos Em que essa palavra Que você pregar As pessoas Que estiverem ouvindo Ouvindo Parece que vão ter Como comichões Nas suas orelhas Que não vão ficar alegres Mas preguem a palavra Será que esse tempo chegou? Será que você já teve A experiência de pregar Ou falar de Jesus Testemunhar de Jesus E aquela pessoa Que está ouvindo Fica ali quase que incomodada Fica um negócio Doido para falar É isso Apóstolo Paulo já Falava isso Quase dois mil anos atrás Que as pessoas Desse século Teriam como comichões Em suas orelhas Não tendo assim A alegria De estar ouvindo a verdade Mas a verdade Ela é única É Deus É Cristo em vós A esperança Da glória Para onde você estiver E queridos O propósito de vida Segundo a palavra de Deus Ele nos traz paz Ele traz alegria Ele traz prosperidade A prosperidade Não é só financeira Que eu estou falando É paz É paz Então Sobre vida e propósito Pode passar por favor Nós temos que saber Algumas coisas Verdade sobre propósito Da vida Pode passar de novo Quem sou eu? Você já parou para pensar? São três fases filosóficas Muito interessantes E quando nós Aculturamos Essas três perguntas Segundo a Bíblia Nós passamos a entender melhor Qual o nosso propósito De vida aqui na terra Quem sou eu? Você já parou para se perguntar? Já chegou na frente do espelho Assim? Quem sou eu? Você é A imagem E semelhança De Deus Você é A pessoa Que Deus vai usar Para falar Dele Aqui nessa terra Esse é você Você é A pessoa Mais alegre Dessa terra Alegria Não quer dizer Só felicidade Não Tá? Alegria em Jesus É inabalável Pode estar triste Pode estar faltando Alguma coisa Pode estar com algum problema Mas a alegria dele É inabalável Essa é a alegria Você é um escolhido De Deus Porque todos nós Temos um chamado E nós somos um ordenado Por Deus Porque ele falou Ide E pregai O Evangelho Nós não estamos aqui na terra Apenas de passagem Nós não estamos aqui nessa terra Apenas Cumprindo Um ritual De vida Mas estamos aqui nessa terra Para sermos Os melhores Em Cristo Jesus Os melhores em que? Empregar a palavra O resto é consequência Pode ter certeza Pode ter certeza disso A outra pergunta De onde vim? Tá na Bíblia Foi Deus Quem te criou A Bíblia tem Vários versos Que fala Que ainda quando Estávamos na barriga De nossa mãe Deus Já tinha um propósito Para você Deus Já tinha um propósito Para nós Salmista fala isso Bem claro Ainda O nosso tecido As nossas células Não estavam Completamente Uniformes Mas Deus Já estava ali Dando crescimento Essa É a magnitude Universal Bíblica Deus Nos criou E ele ainda fala mais Segundo a sua imagem E semelhança E semelhança Em albanês Fala muito interessante Fala Segundo a sua plantação Segundo aquilo Que ele plantou Ele plantou A identidade dele Em nós É por isso Que quando nós Conhecemos ele Nós temos vontade De falar dele Tem um verso Uma frase Muito interessante Eu não sei Quem é o autor Mas quanto mais Nós conhecemos O nosso autor Quanto mais Nós conhecemos A Deus Mais Nós vamos Compreender Os propósitos De Deus Para a nossa vida Quanto mais Você lê a Bíblia Quanto mais Você conhece O seu Deus Mais você vai saber Quem é você Mais você vai saber De onde você veio Mais você vai saber Para onde você vai Não é maravilhoso isso? Existem Quatro Bilhões De pessoas Faz assim Pode fazer quatro Sim, quatro Quatro bilhões De pessoas Que não conhecem A Jesus Que não sabem De onde vieram Que não sabem Para onde vão Nós fazemos Parte De um grupo Minoritário Que conhecemos A palavra de Deus Que temos a Bíblia Em nossa língua Às vezes Temos várias traduções Dezenas delas Mas Não pregamos Não proclamamos E a ordem É imperativa Portanto Ide E pregai o Evangelho Ensinando-os E batizando-os Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E eis Que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação Do século Jesus Ele fala Portanto Antes de Mateus 28 20 Portanto Ele quis dizer assim Portanto Vocês viram O que aconteceu Enquanto eu estava Com vocês Vocês viram Os milagres Vocês viram A multiplicação Dos pães Vocês viram O primeiro milagre Do casamento Lá A água sendo Transformada em vinho Vocês viram A multiplicação Dos peixes Vocês viram Só na Galiléia Foram 35 milagres De Deus Milagres E depois que ele fala isso Portanto Lembrando o que aconteceu Ele fala agora Vamos embora Cai no mundo E fala de Jesus Fala de mim Discipulando Ensinando Pregando Testemunhando E batizando Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Esse é o nosso alvo Esse é o nosso propósito De vida Nós podemos sim Ser médicos Engenheiros Ser músicos Ser Enfim tudo Esse é o nosso Passatempo aqui na terra Mas o que nós somos mesmo É pregadores Da palavra De Deus Deus não chamou apenas Pastor Samuel Pastor Léo Pastor Não Deus Chamou a todos Para pregar O Evangelho E isso inclui quem? Eu Pode fazer assim também Eu gosto de fazer isso Porque as vezes É nós Para de mentir É eu Deus me Chamou Ah Deus chamou Deus me Chamou Você Faz parte Dos planos E propósitos De Deus aqui na terra Deus não chamou apenas Os pastores Missionários Para pregar não Deus Me Chamou As vezes Essa palavra Dói um pouquinho Ah, mas eu não tenho Tem tempo Sim Tem tempo No seu trabalho Você é O que você faz Você tem essa profissão Mas ali você tem que pregar O Evangelho Com a sua vida Principalmente Pode passar o próximo Favor A vontade de Deus E a sua vocação Pode passar Novamente Nós temos que aprender Que a Bíblia Nos orienta Segundo a Vontade de Deus E tudo o que acontece Quando nós oramos Tudo o que acontece No mundo As vezes nós Pensamos Ah, é vontade de Deus Não Deus Ele é soberano E ele tem a sua vontade Permissiva E tem a vontade Diretiva Que é aquilo que está Segundo a palavra De Deus A vontade permissiva Por exemplo O pecado Você acha que Deus Quer que nós Vivamos em pecado? A Bíblia fala que não Você acha que é Da vontade de Deus As guerras Os assassinatos Os latrocínios Você acha que é Da vontade de Deus Alguém viver Subjulgado pelo pecado Você acha que é Da vontade de Deus Essas Guerras imensas Que acontecem Terrorismos Não Deus Permite Porque o homem Faz essas coisas Que não são Segundo a vontade de Deus Porém A vontade Permissiva de Deus É uma vontade Que vem através Da sabedoria de Deus Deus pede Para nós Orarmos Para que nos dê Sabedoria Lá em Tiago 1.5 Ele fala isso Nós precisamos Orar a Deus Para que Ele nos dê Sabedoria Nas decisões Em que nós vamos tomar Também Temos que ouvir A voz de Deus E nós conseguimos Ouvir a voz de Deus Como? Lendo a Bíblia Em Romanos 8.14 Fala isso Que nós temos que Ouvir a voz de Deus Lendo a Bíblia A revelação de Deus Está toda ali já Deus também nos ensina A observar As portas Que se abrem E as portas Que se fecham Tem uma música Antiga Josué Rodrigues Antiga mesmo E numa das frases Dessa música Ele fala Portas que se abrem São as mesas Que se fecham Se abertas Ou fechadas Por Deus Interessante, né? Portas que se abrem São as mesas Que se fecham Se abertas Ou fechadas Por Deus Quantas vezes Lá na Ubania Até para sair Para o supermercado A gente orava É sério Para ver se tinha Que sair naquele horário Mesmo Quantas vezes Na Ubania Para fazer visita Uma pessoa A gente pegava lá O carro Subia a montanha Antes de fazer isso, né? A gente orava Senhor, é hoje Que eu tenho que ir Visitar essa pessoa Orava Quem Senhor? Levanta alguém Para ir comigo Para mim não ir sozinho Em tudo Nós temos que orar E em tudo Deus nos livra Até da morte E como nos livra É que a gente Não tem ideia Quantos livramentos Deus tem nos dado Né? Enfim, a vontade Diretiva de Deus Nós temos que Estar dispostos A obedecer A vontade de Deus Mesmo quando ela For contrária Aos nossos desejos Lucas 22, 42 É fácil? Não é Lucas 22, 42 Fala isso Quando nós obedecemos A vontade de Deus Mesmo que essa vontade Não seja aquilo Que nós queremos Ele faz Nosso caminho Prosperar A vontade de Deus Está na Bíblia Você não precisa Consultar Sei lá Seja quem for Consulte a Bíblia Aqui está a resposta Para aquilo Que Deus tem para nós Para a nossa vocação Você precisa confiar No amor de Deus Por você mesmo Quando você não Entende os seus caminhos Isaías 55 De 8 a 9 Fala isso Quando nós entendemos Aquilo que está acontecendo Nós temos que confiar Que é o propósito De Deus Ele está na frente Ele está vendo Muito além Do que a gente Enxerga Enfim São centenas De versículos Bíblicos Que nós encontramos Sobre orientação Orientações Para a nossa vida Para o nosso chamado Para o propósito Que Deus tem Para nós Aqui na terra Quando Nós fomos para a Albânia Em 2006 Não foi fácil Teve 8 anos De preparo E 8 anos De luta 8 anos De incertezas 8 anos Será que é isso mesmo 8 anos E como vai ser Nossa família Como vai ser Nosso futuro Até Na viagem Lá no avião Como vai ser O futuro da Emanuele Meu Deus O que eu estou fazendo aqui Porque Sabe Mas quando Deus Está no negócio A paz de Deus Ela permanece Pode estar pegando Fogo ao redor Pode estar tendo Até terremoto E nós já passamos Por um bocado já Mas se Deus Está contigo A vontade dele Vai permanecer E a vontade de Deus É boa Perfeita E agradável Nós precisamos Crer nas promessas De Deus Que elas vão se cumprir Em nossas vidas Hebreus 11 1 Onde fala lá Abraão Falando sobre A história de Abraão Nós temos que crer Meus irmãos Que os propósitos Que os propósitos de Deus Vão se cumprir Não é qualquer um Não é qualquer um Que toma conta A profundidade Que é Proclamar a glória de Deus Já tiveram em mente Quão profundo é Quando você está falando De Deus De Jesus Para outras pessoas Os céus se abrem Meus irmãos Os anjos Vêm ali É o que está na Bíblia Deus dará ordem A seu respeito A seus anjos Meus irmãos A paz de Deus Vai reinar Porque é a paz de Deus Que reina Você pode ver Quando você chega Em algum ambiente Seja onde for Às vezes até a conversa Às vezes até O assunto muda Peraí O fulano chegou Ontem estava Em Votoporanga Olha o terra bonita Tem alguém De Votoporanga aí? Olha só Tem uma turma ali Atrás Mas viu O fulano é bom demais Tanto é que nós estamos aqui Mas fui lá Visitar um amigo meu De escola Em 1978 A gente estudava juntos Ele é um dos melhores Horíveis lá na cidade Vou fazer propaganda não Mas o cabo é bom Cheguei lá Parece que a gente Se lembra Parece que é tudo menino ainda Dá risada Se abraça E eu comecei a falar De Jesus pra ele Ele disse Não, vamos ali pra dentro de casa Fechou o comércio lá Olha só Fechou o comércio Fomos lá pra dentro da casa dele Fez um cafezinho E começamos a falar de Jesus Uma pessoa que Em pleno sábado O dia que mais vai ganhar dinheiro Da semana Fechou o comércio Pra falar de Jesus Isso não é normal É sobrenatural O que Deus pode fazer Na sua vida Quando você fala dele Pra outras pessoas Creia que Deus vai te usar Não tenha medo Fale daquilo que Deus tem feito Em sua vida Ah, eu não sei falar da Bíblia Fala o que Deus fez Na sua vida Eu era assim Eu era assado Hoje eu sou assim Pronto Que é maior milagre do que esse Gente Só de nós estarmos aqui hoje Vivinho Bonitinho Uns feinhos também Não, não tem ninguém feio não Isso é milagre de Deus E é isso A nossa missão É testemunharmos Daquilo que ele tem feito Aqui na terra Essa foto aí É proposital E está bem legal aí Tem uma parte que está Ofuscada E tem os óculos ali Mostrando a parte É isso São esses óculos Que Deus quer nos dar Que é a palavra de Deus Que ao nosso redor Pode estar tudo Atrapalhado Mas quando nós olhamos Com o olhar de Deus Nós vemos aquela pessoa Miserável Aquele Talvez um assassino Indesculpável Mas nós vemos dele A possibilidade De ele abrir o coração E Jesus vir ao encontro dele Essa é a visão Que Deus tem para nós Alcançar Os não alcançados Onde nós estamos É aí No nosso vizinho Que nós nunca fomos Para terminar Pode passar por favor Porque Deus Amou o mundo E essas Não, o banho é camomila Como chama essa flor aqui? Margarita Essas margaritas Estão aí de propósito É porque O mundo não é florzinha Que se cheira não, viu? O mundo não é flor Que se cheire O mundo é terrível O mundo quer te matar Ouviu? O mundo quer te matar O mundo quer roubar A sua vida Quer roubar os seus sonhos Roubar quem você é O mundo Não é flor O mundo quer destruir Os propósitos de Deus Da sua vida Não permita Que o mundo Entre na sua vida Não permita Que você venha Ter uma vida mesquinha Não permita Que você venha Comer apenas as migalhas Deus te criou Com o propósito De ser livre Em Cristo De proclamar A glória dele Aonde você estiver E o diabo Tem tentado Com todas as forças dele Tirar As flores Dessa vida Mas nós somos Mais que vencedores Em Cristo Jesus Nós somos Porque nós conhecemos A Jesus Ele veio ao nosso encontro E nos resgatou Para a sua glória E nós temos que viver Para a glória De Deus Pode passar O próximo Por favor Na outra pregação Mas estamos acabando Já Cadê o Léo Você tem que controlar Queridos Uma certa vez Eu era adolescente Ainda E um rapaz Chamado Paulo Costa Chegou na minha casa Era um domingo À tarde Ele chegou Com a Bíblia Debaixo do braço Ele falou Vixe lá Vem os crente Eu tinha 16 Para 17 anos E ele falou Ei Magrão Eu era magrelo Pesava 49 quilos Não tinha como Me chamar de gordão Ei Magrão Vem cá E eu estava doido Para me esconder Dentro do guarda-roupa Para não ver ele Já era a segunda vez Que ele tinha vindo em casa E ele falou assim Para mim Magrão Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu único filho Seu filho de um unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna E esse É o versículo Mais pregado E apregoado Nos quatro cantos da terra É o versículo Mais conhecido De toda a Bíblia Porque Deus amou João 3,16 É o versículo É o versículo que nós Temos que ter decorado Em nossas mentes João 3,16 Em todas as línguas Esse versículo Será conhecido Em todas as línguas Jesus será pregado E anunciado E aí virá O nosso arrebatamento Virá o fim E o bom de tudo É que Ele está conosco Até a consumação Dos séculos E meditando rapidinho Por quê? Por que Deus amou você? Por que Deus nos amou? Miseráveis Culpados Injustificáveis Como se diz Daí volta o poranga Lascado Essa palavra Não se usa muito não Viu gente? Estou falando Para nós entender aqui Bem Nós somos esses Mas porque Deus Tem um plano Na sua vida Ele veio Te resgatar Por amor Porque É a maior Explicação Do amor de Deus Por nós Detalhe Que eu não falei Quando Jesus Veio E falou assim Lá em Mateus 28 Vai para a Galileia É E diga aos meus discípulos Que eu vou aparecer a vocês É o verso De 17 17 e 18 Mas tem uma tradução Que fala assim Vá até a Galileia Diga aos meus discípulos Aí tem uma vírgula E fala E diga a Pedro Que eu Ressuscitei Diga aos meus discípulos Fala seu nome agora Iá Henrique Entendeu? Diz aos meus discípulos Diz aos meus discípulos E há Fala seu nome agora Que eu Ressuscitei É assim que Deus Nos ama Individualmente Deus nos ama Individualmente Por isso que Deus É a maior Explicação De amor É a maior Explicação De tudo Porque Deus Amou Deus Deus é o ser supremo Ele não é Apenas alguma coisa Que foi Ele é infinito Ele não tem começo Ele não tem fim Ele é É o criador De todas as coisas É o criador De nossa vida Deus Deus amou É o maior Mandamento Amarás a teu Deus De todo Teu coração De todo Teu pensamento De toda Teua alma De todo Teu espírito E aí Jesus Complementa E ao próximo Como a si mesmo É a maior Virtude É o amor Então Então Também Deus amou Ao mundo Que é o maior Alvo de Deus É o mundo Todos nós Somos o alvo De Deus Já imaginou isso Gente Nós somos o alvo De Deus Deus Ele vê cada um Individualmente E é Isso é A maior Abrangência Que pode existir Em todo O universo Em todas as galáxias De tal Maneira Deus nos ama Com intensidade Não como nós Amamos a Ele Mas Ele nos ama Continuamente Intensamente Esse é o amor De Deus É a maior Medida É a maior Providência É o amor De Deus Por nós Com tanta Não tem palavra Para explicar Intensidade Um amor Explosivo Um amor Intenso Um amor Que nunca Acaba É o amor De Deus Por nós Por você E esse amor Ele entregou Ele teve uma atitude Que foi a maior dádiva A maior atitude De entregar o seu filho Por nos resgatar Para nos justificar Para nos salvar Para nos perdoar Para nos trazer Quem nós somos Realmente Nós somos filhos E filhas Amados De Deus É assim que Deus nos vê E queridos Deus nos deu O seu maior presente Que foi o seu filho Né Ele deu A sua maior expressão A maior Manifestação Que foi Jesus O maior presente Para que todo Ou seja A maior abrangência A maior provisão Que nele crê Ou seja Tem uma condição Nisso Em João Se você ler João capítulo 1 De 1 a 17 Você vê lá Deus Se manifestando Em carne Portanto Portanto Todo aquele Que nele Como que fala lá Que Todos quantos Receberam Deus e Deus Poder De serem feitos Filhos de Deus Aqueles que Creram Em seu nome Essa é uma condição É a maior condição Nós temos que crer Ele veio ao nosso encontro Mas nós temos que crer E é A nossa maior resposta Para Deus Eu te aceito Como Senhor E Salvador Da minha vida É a única condição Quando Ele vem ao nosso encontro Nós temos que aceitá-lo Como Senhor E Salvador E queridos Para que não pereça Também é a maior Condenação O inferno Quem diria Dentro desse versículo Nós encontramos Uma coisa tão terrível Mas está aí A terrível realidade De quem morre Sem aceitar a Jesus Como Senhor e Salvador É a realidade De que Muitos não escaparão Por isso Nós temos que proclamar A maior de todas As realidades A maior de Todas As histórias O nosso Deus O nosso Senhor Jesus Cristo Mas tenha Que foi a maior conquista Nosso maior tesouro A vida eterna A nossa maior esperança A nossa maior salvação E única Queridos Sendo assim Nós não temos como fugir Da realidade Que impactou Nossas vidas Que é Jesus Cristo Essa realidade Impossível De contestar Impossível De Querer Filosofar Mas Jesus Cristo É o nosso Senhor E Salvador Eu não sei Se todos Que estão aqui Um dia Já aceitaram Jesus Como Senhor E Salvador De suas vidas Se não Eu gostaria de fazer Uma pequena e breve oração E que você orasse agora Aceitando a Jesus Como Senhor Como Mestre Como Dono Da sua vida Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Por favor Vamos orar Senhor Jesus Nós Te aceitamos Como Senhor E Salvador Pessoal Na minha vida Eu entrego minha vida Em suas mãos Faça dela A sua vontade E escreva o meu nome No livro da vida É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Um último Pode sentar Já acabamos mesmo Um último slide Aprendi Não é Olha isso Está bonitinho Volta e passa de novo Nós escrevemos Temos um livro Na realidade Quatro livros Esse é o primeiro Que foi impresso É Compaixão que transforma Vivendo o amor de Cristo Entre os não alcançados E aquela foto ali Foi tirada Do quarto Da nossa filha A Emanuele Lá Onde a gente morava De 2014 Para cá Que foi entre o povo Não alcançado Gag Nós vamos estar vendendo Esse livro Tem muitos testemunhos Muita palavra Bíblica Sobre compaixão Amar o próximo Viver para o próximo Muitos milagres Que aconteceram na Albânia E esse livro aqui Ele foi feito Para ajudar A pagar a faculdade Da nossa filha Viu Então se você Ah não quero não Compre e dê de presente Ah já tem Você me deu Compre e dê de presente Para outra pessoa Porque eu dei um bocado De livro aí Viu Quem ganhou Pode comprar E dar para outra pessoa Ah eu tenho dez funcionários Compre um para cada Fala de Jesus Ele vai aceitar Eita agora peguei pesado Calma Enfim Esse livro vai Abençoar Ele é tanto para você Ser abençoado Como abençoar o próximo Que Deus te abençoe Meus irmãos Que possamos ser nós Os agentes de transformação De nossa cidade Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Amém Amém